A CIDADE NO BRASIL Muito bem, vamos para mais um combate No Paradigma Fight Night Do Clube Atlético Indiano Aqui em São Paulo E olha o couro está comendo Olha só Fabrício de Lima que está ali com detalhes De azul na luva contra o Arthur Ribeiro Começou quente o negócio É o que se esperar Atletas bem leves É comum essa velocidade Mas bem interessante Os atletas não se escondem Combate Kickboxing E olha O negócio está quente Olha realmente Difícil até de comentar Porque os atletas estão sempre ali Buscando golpes bem potentes O tempo todo O tempo da curta Agora um pouquinho mais de estudo Mas está bem interessante É paulada para tudo quanto é lado E é franca a luta Fabrício chutou na costela de novo Tenta o frontal ali O Arthur Leva o low kick Fabrício parece ser mais técnico É O Fabrício tenta calcular um pouquinho melhor o seu jogo Já o Arthur ele é mais plantado Mas A todo tempo Vai para cima do adversário O Arthur soltou a boa direita Tentou um chute lateral ali Meio esquisitão o Arthur Está na dele Muito sofisticado Para essa luta Opa Agora foi para cima o Arthur Engastou uma quinta ali Fabrício chutou e levou no rosto Uma paulada Ela vai para o chão O Fabrício já se levanta O Arthur é divertido Diz que não viu É porque ele segurou né E como as regras é de kickboxing Então não pode segurar quando recebe o chute São regras de kickboxing que a gente está acompanhando aqui Dois conjuntos frontais Aí sim olha o Arthur vazando a guarda Olha a sequência Mata cobra para tudo quanto é lado Está castigando o Arthur Vai para cima na linha de cintura Trabalhou bem O Fabrício tem que só tomar cuidado Para ele não se fechar muito E o árbitro acabar abrindo contagem para ele Está sangrando no nariz já o Fabrício Olha lá Opa olha a direita Pegou na orelha Oh boa a direita do Fabrício de novo Um dois Na orelha de novo Oh combate vai acabar o round Opa Aí sim Olha um ótimo primeiro round Fabrício tentando ser mais controlado na luta E o Arthur o tempo todo pondo pressão né Pondo pressão para cima Conectou golpes ótimos nesse round Ao meu ver ganhou claramente 10 a 9 Mas o Fabrício ainda está na luta Ele só tem que tomar cuidado Para não tomar muita pressão né Ele não pode aceitar essa pressão Que o Arthur coloca para cima dele Ele tem que reagir já de imediato Porque se ele aceitar essa pressão que ele recebe Como ele aceitou nesse round Ele pode correr o risco até de abrir contagem para ele Então ao meu ver 10 a 9 Bem claro aí para o Arthur Ribeiro Mas uma luta que ainda promete bastante É agora O Arthur caiu no banquinho hein Essas coisas acontecem Só tem mais um round por tanto hein Luta amadora E a garotada chegou com tudo Chegou chegando né Mostrando aí o que quer na carreira Muito bem se desempenhando até agora Não se escondendo da luta E buscando o combate né Decidir a luta o tempo todo Vamos então para o último round Olha uma só avisando que o combate é amador né Dois rounds e tal E agora vai hein Que direitaça do Arthur Impressionante Aí sim ó Bate bem o Arthur vai pra cima Vai com tudo Vai com tudo É paulada pra todo quanto é lado O Arthur aí trabalha em contra-golpe Mas quando vem o contra-golpe Vem os 400 socos juntos Então é uma pressão absurda Olha os dois hein Chutando lá em cima O Arthur acertou mais golpes hein Eu acho que o Arthur tá ganhando a luta Olha ele continua batendo firme Olha que direitaça Esquerda à direita Caiu o protetor ali do Fabrício Ele não cai O protetor caiu O protetor caiu Tem que fechar um pouquinho mais a boca Quando tomar essa pressão Agora realmente o desempenho do Arthur Excelente nesse round agora Que low kick que acertou o Fabrício agora hein Ó Mas o Arthur tem um golpe mais alinhado viu Acerta mais O Fabrício ele tá se defendendo Tentando bater né Não faz a guarda Vai pra cima o Arthur de novo O Fabrício tenta fazer um 2 Fica na guarda Ah o Arthur chutou hein É a sequência Outro chute do Arthur Tentou soltar a esquerda Olha a titula no rosto Que paulada Tá sentindo o Fabrício Tá grogue O Arthur parou Tá grogue Tá pra lá de Bagdá Ó Tentou o giratório Agora o Arthur tá esnobando Ele pode acabar com a luta Ele não quis acabar com a luta Tá metido aí o Arthur hein Meteu até um soco giratório Mas de fato O Fabrício ali ficou tontinho hein O Fabrício já era Perdeu a luta Vai terminar o combate Agora vem a corneta ó Continua o Arthur com tudo Opa parou Agora acabou a luta Olha que luta a gente viu É uma dor mas Os meninos se entregaram O tempo todo Uma luta onde a gente viu O Arthur trabalhando Esse contra-golpe De forma muito precisa E sempre que ele colocava Esse contra-golpe Era um volume de golpe Muito, muito, muito grande O Fabrício segurou O quanto pôde A gente viu A gente viu ali que Ele sentiu A gente viu que ele sentiu O ritmo ali do Arthur Sentiu Ficou grogue ali Ficou em pé e zonzo Ao meu ver Vitória do Arthur Ribeiro De maneira bem clara Beleza Início O pessoal está distribuindo ali também Ó Ate gostado Música Vamos lá então, vamos lá pro decisão, vamos lá E o vencedor desse segundo voto foi... Abel! Vem, vem, vem Música Maravilhoso Ótima luta Meu aniversário foi ótimo Queria agradecer primeiro a Deus, depois a minha família Em seguida meus netos, o Crazão, o Barbosa, o Bruce que não pôde vir Mas que sempre estava ali comigo todos os dias Depois, uma família mais ação Juntamente vai com o ZW, o Marco e o Pop É isso aí, quer agradecer Música Música Música